Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso talk show Fala Campeão, agora aqui direto dos estúdios da Rede 98, canal 29 aberto em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas e 698 da Claro, você vai poder nos acompanhar na TV, na Rádio 98 FM e também na internet, no nosso canal do Fala Campeão e na internet também junto à Rede 98. Hoje tenho aqui o prazer de receber um grande lutador que orgulha Minas Gerais e o Brasil, que é meu amigo Felipe Pena, bem-vindo, também conhecido como Preguiça, mas que de preguiça não tem nada, pelo contrário, ele faz a gente passar vergonha, que hoje eu estava vindo para cá, correndo, falando assim, vou pegar um sanduíche ali para eu comer, na hora que eu entro, deixa eu ver o Instagram do Felipe para ver como é que ele está, ele estava comendo granola com açaí, gente, por isso que ele está aí e eu estou aqui, a explicação é essa, mas, bom, prazerão te receber aqui, você sabe, além aí da nossa amizade, o tanto que eu te admiro, e já tinha te falado isso antes, e a gente, né, falando no jiu-jitsu, que é a arte suave, que eu gosto tanto, aqui no canal a gente já falou com alguns lutadores de MMA, e eu acho mais legal é poder falar com esse ícone aí do jiu-jitsu mesmo, e mostrar para todo mundo que gosta do jiu-jitsu, e às vezes não quer migrar para o MMA, que aqui a gente tem uma baita oportunidade, né, e uma excelente carreira a seguir, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Felipe. Valeu, Serginho, obrigado, o prazer é meu. E vamos começar do começo, né, Felipe Pena, preguiça de onde que esse povo tirou preguiça? Porque preguiça eu não vejo hora nenhuma, você está me contando a sua rotina que eu suei, quando você falou 3, 300 por dia, loucura, como é que isso começa? Então, isso aí é até um caso engraçado, né, quem me deu esse apelido foi o Draculino, quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, que eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, e eu comecei a treinar a Grace Barra BH por influência do meu irmão, o tio Chico, não sei se você chegou a conhecer ele. E aí eu era meio gordinho, sedentário, comecei a dar uns trabalhos fora de casa, assim, meus pais falaram, Gutos, que é o tio Chico, né, você tem que levar o Felipe a treinar, ele tem que fazer um exercício, tem que fazer uma atividade, vai ser bom pra ele, ficava muito em casa. E aí eu comecei meio obrigado, meus pais falaram, não, você vai treinar, você vai treinar, e eu fui com o meu irmão. E aí comecei lá na academia do Draculino, na Grace Barra BH, todo mundo me recebeu muito bem, né, principalmente por causa do meu irmão, que já treinava lá. Draculino começa de todo mundo em Minas Gerais, né? Exatamente, é, todo mundo aqui, basicamente, é aluno do Draculino, né, todo mundo tem academia. Basicamente todo mundo. E aí eu comecei a treinar e sempre gostei muito, assim, do início, eu já gostei muito da resenha. A turma é boa. A turma é boa, todo mundo me recebeu muito bem, me senti em casa e tudo, mas eu não gostei muito do exercício, do treino, né, que é o principal, no início. E aí, sempre que eu tinha uma oportunidade, assim, eu encostava, ficava na resenha, pulava a parte do treino e tudo, e aí o Draculino virou meu irmão e falou, Chico, seu irmão é muito preguiçoso, bicho, ele vem aqui, só fica na resenha, só fica conversando, não consegue fazer nem polichinelo direito, vou apelidar ele de preguiça. E aí, apelido no Brasil, você já viu qual que pega, né, o apelido ruim, né, que você não gosta. E aí eu briguei, não, preguiça não, me dá um apelido legal, como que eu vou chegar lá no campeonato e a galera vai gritar, preguiça, vai preguiça, me dá um apelido aí de Hulk, de monstro, alguma coisa. Você já era grandão? Já era grandão, era grandão, mas era meio gordinho. Aí ficou o apelido, aí o pessoal caiu em cima, preguiça, 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 e depois eu comecei a gostar de treinar, né, comecei a treinar uma, duas, três vezes por dia, mas o apelido ficou. Ficou. E 15 anos, né, que eu acho engraçado, hoje a gente vai discutir isso e as pessoas, pro cara que é um atleta de ponta, que é o seu caso, que a gente vai chegar lá, falar um pouquinho do seu currículo, tem certeza que a grande maioria já conhece, mas às vezes como é que a gente não fala só com atleta, fala também com escritor, com compositor, com, enfim, campeões de várias áreas, alguns talvez não vão saber, e o seu extenso currículo, mas começou com 15, muita gente acha que pro cara ser um atleta de ponta tem que começar com 6, 7, 8, e interessante isso, né? Dos 15, 7 anos depois, campeão mundial, né, com 22. Que dia que você chegou, que estalou na sua cabeça e falou, opa, peraí, antes era resenha, agora eu tô gostando disso aqui, pra chegar, opa, não, eu posso ser campeão mundial, isso aí já foi com qual idade? Então, eu comecei a levar mais a sério depois de um ano, com 16 anos, eu comecei a levar mais a sério. Na faixa branca ainda? Não, era no finalzinho da faixa branca, na faixa, é, na faixa branca, em couro. Só na resenha do campeonato? Só na resenha, aí é só pra apanhar mesmo, mas aí depois na faixa azul eu comecei a competir mais, e eu sempre tive muita, é, exemplo dentro da academia, por exemplo, tinha o tio Chico, tinha o Rominho, tinha uma galera já... Rominho Romulo Barral. O Romulo Barral, é, tinha muita gente na academia que já competia, né, então eu achava legal pra caramba ali aquele estilo de vida, pessoal treinando, saúde, né, viajando o mundo inteiro, competindo, dando seminário, eu sempre admirei muito o estilo de vida, né, do Jiu-Jitsu. E aí, depois que eu fui vendo que eu fui melhorando, comecei a, né, finalizar alguém no treino e tudo, comecei na competição, comecei a pegar um pódio e tudo, aí eu fui levando mais a sério, mas eu acho que o divisor de águas mesmo foi no meu primeiro título mundial, que foi na faixa roxa em 2011, né, que, assim, até então não tinha ganhado nenhum título muito importante, e eu, o Rominho mudou lá pra fora, e eu decidi ir lá pra treinar com o Rominho, e fiquei morando na casa dele e tudo, ele me, até ele morava de favor na casa de uma pessoa e me recebeu lá e tudo, tenho gratidão enorme por ele, por isso, ter me recebido lá, e eu fui campeão mundial, peso absoluto na faixa roxa, ali que foi o clique, que aí meus pais também, todo mundo. 20 anos. E o Felipe, ele de 16, 17, queria fazer vestibular pra quê? Até chegar a essa conclusão. Então, eu fiz, eu cheguei a fazer dois semestres de engenharia, né, porque meu pai é engenheiro, né, minha mãe é arquiteta, aí eu fiz um pouquinho, mas aí depois desse título aí, meu pai até me incentivou, falou, não, Felipe, tranca um pouco, tá dando certo, já tava com retorno ali financeiro, e falou, ó, tranca aí um ano, vamos ver o que vai dar, aí até hoje eu não voltei. Bacana que é um caso à parte, né, o Felipe, a academia dele é num condomínio que tem aqui em Belo Horizonte, e realmente você chega lá, a única coisa que não tem é esse clima que todo mundo lembra daquelas academias pra trás, cheiro de suor, kimono sujo, né, a academia é realmente um brinco, né, Felipe, realmente é uma coisa que você fez questão de mudar pra uma coisa diferente, eu tive o prazer de já estar lá na academia, quem quiser começar a treinar já fica até a propaganda aqui também, que vale a pena, né, fica no condomínio aqui perto do BH Shopping, né, Felipe, então assim, mas você deu esse conceito diferente e é legal, porque seu pai abraçou esse projeto também e foi nessa, né. Isso, aí meu pai depois de um tempo começou a treinar, né, comigo, meu pai gostava muito de peteca, sempre jogou muito peteca. Há um diferençazinho de peteca pra jujitsu. Um pouquinho, né, aí ele começou quando eu abria, comecei a dar umas aulas lá em casa e tudo, ele começou a treinar comigo, aí ele se apaixonou pelo jiu-jitsu também, meu pai começou com 55 anos, se eu não me engano, 56 anos, não tem hora, hoje em dia ele é faixa preta, treina todos os dias, e aí ele sempre apoiou, né, sempre acreditou e foi vendo as coisas acontecendo. E acabou que o seu irmão largou. Não, meu irmão treina, meu irmão treina. Não, mas não compete igual você e tal. Não, aí meu irmão, ele abriu uma corretora de investimentos, né, que é a 3A, até fazer a propaganda aqui também, que fica ali no Belvedere, e ele abriu uma corretora de investimentos e largou um pouco o lado de competição profissional, né, ele começou a competir, continuou competindo de vez em quando, mas mais por lazer. E o meu irmão mais novo, ele também é faixa preta, que ele também competiu uma época e tudo, mas tomou um outro ramo profissional, mas todo mundo na família, quatro faixas pretas aí na família. Tá bom. E você falou da academia, é legal, porque, que nem você falou, né, Sérgio, na época você começou, era muito isso, da academia, só casca grossa, você ia lá, era todo mundo, né, sem kimono. O bonito era não lavar kimono, né? O bonito era não lavar kimono, era um negócio assim, que era uma peneira natural, né? É, o cara ia lá, era jogado lá no tanque de tubarão e se ele sobrevivesse, ele ficava lá, ia ter um casca grossa. Você teve outro rumo, tartame branco, limpinho. É, mas aí o jiu-jitsu em geral se profissionalizou muito, né? O jiu-jitsu em geral se profissionalizou muito, as academias, a própria associação Gris Barra, né, a metodologia e tudo. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, dentro de uma academia, todos os tipos de perfis, né? Principalmente quem treina por hobby. Lá na academia, é 1% quem compete. É, igual o seu pai, quer começar com 55, ele não tem a disposição de chegar na academia e pegar aqueles meninos de 20 que querem arrancar o pescoço dele do outro lado dele. Se fosse antes, ele nunca teria começado, né? Ele tem a aula de iniciantes, né? Um ambiente legal, um ambiente familiar. A gente tem mulher treinando com a gente. Criança, a gente tem família inteira. Mulher, a mãe, o pai, os filhos, né? Todo mundo treinando. Então, acho que isso que é legal. Jiu-jitsu me fez... Jiu-jitsu mudou minha vida, né? Pra um lado muito positivo. Aprendi muitas coisas no jiu-jitsu, né? Fora tatame. E é muito legal eu... Você conseguir transmitir isso pra outras pessoas, né? Então, a gente tem diversos exemplos lá de pessoas que entraram com depressão na academia. Pessoas que estavam tomando um rumo ruim na vida, né? E que o jiu-jitsu mudou a vida delas. Pessoas que chegaram lá tímidas, que não conseguiam nem conversar, nem falar. Eu mesmo era muito tímido. Me consideram tímido ainda. Mas eu mesmo não conseguia nem conversar direito. Era muito, muito tímido mesmo, entendeu? Então, quando eu entrei, foi muito importante na minha adolescência. Era sedentário, comecei a praticar atividade física. Não tinha confiança, autoconfiança nenhuma. Falaria natural que vem, eu falo, são as duas palavras consequentes da prática da arte marcial. É disciplina e autoconfiança, né? Isso. Porque te ajuda pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Se você tem a disciplina pra treinar, você passa a ter pra estudo, você consegue levar pra outras coisas, né? Isso, pra tudo. Era um menino, assim, muito complexado, entendeu? Até naquela idade, assim, de adolescência e tudo, né? De ação. E começa a conhecer uma menina, não sei o quê e tal. Não tinha confiança pra conversar com um menino. E ficava, não, sou gordinho. E ficava, não, sou gordinho. E ia pra pra praia e não tirava camisa, nada. Então, é um negócio que, eu acho que se não fosse o jiu-jitsu, eu ia ser uma pessoa completamente diferente. Então, eu sou muito grato pelo jiu-jitsu. Acho que o jiu-jitsu é um esporte maravilhoso, né? Que ensina a gente muitos valores, ensina muito sobre a vida, né? Quem pratica sabe, você pratica, você sabe. Então, é muito legal a gente conseguir ver essa evolução do esporte. Em termos dessas academias organizadas, né? Não só a minha, mas ao redor do mundo inteiro, né? Todos os tipos de perfis de pessoas praticando e aprendendo os benefícios do jiu-jitsu, né? Eu acho que você vem, não só crescendo, mas como contribuindo. E vamos até voltar de onde a gente tava parando a ascensão da sua carreira. pra essa mudança do jiu-jitsu. Porque antes o jiu-jitsu, o cara fazia, depois era um meio pra ir pro MMA pra ganhar dinheiro. Ninguém queria ficar vivendo de jiu-jitsu. É, não tinha como viver, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que, é o que eu falei, você participou disso, mas contribuiu pra essa mudança. Então, você sai da roxa ali, dois anos depois. Então, é preta, porque você falou, você é de 91, 2001, 20 anos. 2011 roxa, 2012 eu ganhei o Mundial de Marrom. Aí eu já peguei a preta. Já pegou, é, porque depois que você ganhou o Mundial na categoria, é automático, não tem o que fazer. E aí, a partir dali, você já falou, pô, agora eu só vou fazer luta, só luta e já passou a ter uma vida de atleta. Sim, eu peguei uma transição muito boa do jiu-jitsu, assim, né? Se você for colocar uma geração antes da minha, que era campeão mundial, não tinha remuneração nenhuma, né? Era um negócio que você era campeão mundial, você tinha uma remuneração e um reconhecimento muito pouco. Principalmente aqui no Brasil. Então, o jiu-jitsu cresceu muito lá fora e eu peguei a minha fase de faixa, o início da faixa preta ainda era um pouquinho assim, mas já era melhor. Mas se você for pegar pessoas da geração antiga, por isso que o pessoal migrava para o MA, porque não tinha um retorno financeiro. Então, eu, graças a Deus, consegui pegar essa mudança do jiu-jitsu, né? Hoje em dia, você consegue ser atleta exclusivamente de jiu-jitsu e viver bem, ter um reconhecimento financeiro, da mídia, de tudo. Então, seja com patrocínio, com bolsa de eventos, de lutas, campeonatos, seminários, própria academia, né? Então, realmente foi essa, eu peguei essa transição, entendeu? Você abriu sua academia quando? Então, eu comecei, na verdade, eu não abri a academia, isso é até um caso engraçado. É, porque quando eu, em 2010, eu era faixa roxa ainda e teve evento de MMA aqui no Chevrolet Hall. No Chevrolet Hall, tá? No Chevrolet Hall. Teve alguns eventos. Não foi o UFC, não foi o UFC. O UFC que teve, acho que foi no Mineirinha. Não foi o UFC, mas começou uma época assim que teve vários eventos de MMA aqui. Teve a Federação Fight que o Carline faz até hoje, teve o Brave aqui uma época. Isso, teve uns eventos grandes, assim, e que trouxe atenção do público, né, daqui da região. E aí eu tinha dois amigos, um estudava comigo, né, e o outro era o irmão dele, que são vizinhos lá do condomínio. E eles foram no evento e tal, e acharam, e teve uma finalização de Jiu-Jitsu, não sei o quê e tal, e eles gostaram pra caramba. E falaram, Felipe, começa a me dar aula. Eu comecei a dar aula pra eles, assim, duas vezes na semana, 11 horas da noite, né, porque eu treinava o dia inteiro, fazia faculdade e tal. Era o único horário que eu podia ir eles também. E comprei um, assim, quatro placas de tatame e comecei a dar na quadra de peteca que tem lá em casa, que hoje em dia é onde é a academia, né, lá no condomínio. E aí eu comecei a dar essa aula particular pra eles e aos poucos foi vindo mais gente. Um amigo meu, outro amigo veio, veio, veio. Então foi um negócio que eu abri um negócio, eu abri uma academia. Eu comecei a dar, assim, aula particular pra esses amigos meus, de graça, sem nada. E foi vindo mais gente, mais gente, aí eu fui comprando mais placa, mais placa, mais placa. Quando eu vi já tava a quadra tomada de placa, meu pai já começando a treinar. Já não tava jogando peteca. Já não tava mais jogando peteca, tava fazendo jiu-jitsu. E aí foi crescendo, aí foi um negócio natural. Então, o que eu comecei a dar aula lá mesmo foi 2010, mas eu considero que, assim, eu tornei uma academia, né, fiz uma recepção, fiz uma estrutura, né, comecei a divulgar e tudo. Acho que foi 2014, depois do... 2012, assim, 2012, 2013. E até então, você só falava de jiu-jitsu com o kimono? Ou você já tava fazendo no guin? Com o kimono, não. Minha vida inteira eu treinei só de kimono. Eu comecei a treinar sem kimono, né, que é uma área que tá crescendo muito, né. Até a gente viu o UFC fazendo o evento de grappling. Porque aí você começa a pegar o pessoal de wrestling no meio. Do MMA, do wrestling, né, e é algo que, pro público que assiste e que não treina, é um negócio mais fácil de você entender, né. Porque é mais prós da realidade, né, do confronto ali e tudo. Então, o jiu-jitsu de kimono é algo mais técnico, é algo mais pegada, mais travada. Querendo ou não, a gente tem que... o praticante, né. Eu fiz intercâmbio em 98 e eu fiz wrestling lá. Aí eu cheguei com meus amigos, só de ver a foto com aquele colão, ficava rindo na minha cara. Falei, pô, isso não é esporte. Falei, gente, é assim, é uma loucura isso aqui. Porque, assim, os exercícios de força é um negócio de doido. E pra mim foi muito importante pra me adaptar na minha escola, quando eu fui intercambista, por isso que o time de wrestling era muito respeitado. Obviamente que eu não era titular, né. E se já tinha a base ali... Não, não tinha, não tinha a base de zero. Mas eu gostava, o primo lá que eu morava falava, ah, vamos fazer o wrestling que o time é respeitado, todo mundo vai te conhecer. E eu falei, ah, então vamos embora, acompanhei pra caramba, porque é o que a gente falou, é muita força física do wrestling, né. O wrestling é muito menos técnica e muito mais força do que isso. Mas tanto que no começo, quando a gente tinha as lutas do wrestling versus jiu-jitsu, às vezes o wrestling ficava pro cima, mas não sabia finalizar uma luta. Não tinha esse objetivo. É, no UFC, né, próprio, teve vários desafios, né, jiu-jitsu versus wrestling. E aí que ficou famoso, né, o jiu-jitsu. Mas eu lembro que eu cheguei aqui e eu queria continuar fazendo e não tinha. Não tinha, não achava no Brasil. Quem tinha uma escola de wrestling, falando, ah, no final deve ter de 90, né. Sim, até hoje em dia não tem tanto, né. Tem o Luiz Otávio, que eu faço aulas com ele de wrestling, lá na academia. Tem a confederação brasileira. Mas é pouco, né, comparado com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é raizável. É raizável. Tem nos colégios, você ganha bolsa, tem investimento todos. O meu treina desde cinco anos de idade. Foi a primeira vez que eu vi creatina na vida, a escola dava pro time de wrestling. É mesmo. Quem era do time de wrestling, você tinha a licença de poder fazer, além da educação física, mais uma atividade esportiva, quem tava na equipe à época, e a escola dava creatina pra gente. Eu lembro que fui tomar creatina com 15 anos de idade e eles dão, tem que tomar, e era loucura. Toma creatina, proteína, toma alimentação. Feriado que tem que seguir, vem lá, né, vai lá comer um peito de peru tradicional, no outro dia, corrida na neve pra poder perder o peso, que era tudo, era assim, eles levam um negócio muito a sério lá. Muito a sério. E você vê que é por isso também que isso aí traz muita disciplina, né, pros meninos lá. Imagina, o menino nessa idade aí já entrar no colégio, já ter um reconhecimento, já ter esse suporte, né, essa disciplina do treino, porque o treino de wrestling é difícil. É outro treino. É um treino muito, que nem você falou, muito físico, é um treino, já fiz treinos lá fora e tudo, e realmente é um treino que exige muito, né. E você acabou migrando, porque você falou assim, ah, ganhei tudo com o kimono, que era um desafio novo, ou você falou, não, essa área aqui vai crescer e me permite desafios novos e eu vou pra ela. Sempre teve o evento ADCC, né, pra quem não conhece, é um evento, é como se fossem as olimpíadas do jiu-jitsu sem kimono, né, do grappling, que luta vários lutadores do MMA, do UFC e tudo. Então eu sempre tive o sonho de ser campeão do ADCC. Então, em 2015, que foi minha primeira, foi meu primeiro ADCC, aí é que eu comecei a treinar, já era faixa preta, com o intuito de ser campeão do ADCC. Aí lutei com o Rodolfo Vieira, né, na final, perdi pra ele na final, que ele tá até um atleta do UFC, muito duro, grande amigo meu, admiro bastante ele. E aí eu continuei treinando, porque é de dois em dois anos, então 2017 teve de novo, aí 2017 eu ganhei peso absoluto, né, que fiz até a final contra um atleta muito duro, bem conhecido lá fora, que é o Gordon Ryan, e depois disso foi aparecendo as oportunidades sem kimono, entendeu? Então hoje em dia, pra te falar a verdade, eu tô treinando e tô competindo só sem kimono. Praticamente, é isso que eu ia falar, né? Praticamente sem kimono. Mas o kimono você zerou a vida, se bem que o sem kimono você zerou a vida também já, né? É, em termos de título, assim, o ADCC eu ganhei, o Mundial eu ganhei, então hoje em dia eu tô mais focado nesses eventos fechados, assim, entendeu? Até porque eu tenho 32 anos, né, Serginho? Então não tem tanto tempo mais, assim, então eu quero aproveitar bem esse final da carreira aí pra lutar esses eventos aí fechados, entendeu? E já que você falou, e como é que a gente faz aí com o arregão do Gordon Ryan aí? Que dia que ele vai querer te enfrentar de novo, né? Tô esperando, tô esperando. Esse é um dos motivos também que eu não volto pro de kimono, porque essa luta aí ia acontecer, né? Aí ele pulou dois dias, saiu da luta dois dias antes. Mal de estômago. Mal de estômago e tal, inventou uma desculpa lá, né, ficou bem feio pra ele. E isso porque eu tava lá fora treinando, mudei lá pra fora, fiquei lá dois meses treinando com André Galvão e tudo, né, larguei tudo aqui pra fazer essa luta e aí ele pulou fora. Mas aí é uma luta que eu quero fazer, ele operou agora de amígdala e desvídeo, certo? Ele vai ficar arrumando algumas cirurgias aí? É, eu acho que uma hora ou outra vai acontecer. Não tem jeito, né? Porque pra quem não sabe, gente, o Felipe derrotou agora por ele em 2017, na final do ADCC. Depois você derrotou ele de novo. Ah, eu derrotei ele em 2015, se não me engano foi em 2015, numa luta casada, né? E em 2017, na final do ADCC. Aí depois teve aquela outra luta que foi um momento péssimo lá na sua vida e ainda foi fora do tempo, etc e tal, que aí ele acabou te derrotando em pontos, não foi? Foi, eu parei no meio da luta, depois de 40 minutos, 40 e poucos minutos da luta eu saí. E aí tava marcada a quarta luta, o Felipe fazendo campo lá fora, tudo, chega de repente o cara dois dias antes e fala, ah, eu tô passando mal do estômago, eu não vou lutar mais, é que eu posso estar... Isso é piada, né? Isso é piada, né? Mas ela vai... Quando eu der aquela mensagem, eu já tava, eu já tava tipo assim, tava nem treinando mais, tava só descansando, porque era um, dois dias antes da luta e era de madrugada, bicho, tipo, por acaso, assim, eu acordei, uma hora da manhã, eu abri o meu Instagram, tinha uma mensagem dele falando que não ia mais lutar, queria me avisar, eu falei, puta manhã, depois de dois meses fora, todo investimento, toda investigação, fiquei chateado com isso aí. É, conta, então, eu acho legal, é isso que a gente falou, você, existe dois tipos de preparo, primeiro, quando você já tá com a luta marcada, você se prepara pra essa luta específica, foi igual você fez, aí você escolhe, como é que você faz? Ah, você chega e fala, pô, eu quero, vou buscar um parceiro, igual você buscou o André Galvão, que eu acho que vai me dar um nível pra luta, porque é parecido com esse cara que pode me dar mais dicas, já entra em dieta e tal, como é que, qual que é o seu tempo aí pra poder fazer isso? Então, eu treino o ano inteiro, né, sempre treino o ano inteiro, tô sempre treinando, sempre dando aula, me mantendo ativo, preocupando em evoluir, né, porque no camp você mais se prepara, o seu corpo mentalmente, o tempo das posições, mas a evolução da técnica é constante, né, então geralmente eu treino forte o ano inteiro e chego próximo de uma luta, geralmente de seis a nove semanas, eu começo o camp, né, começo a treinar mais forte, indo aumentando semana a semana, procuro o melhor tipo de treino que eu posso ter, né, então pra essa luta, por exemplo, era uma luta muito importante, eu fui treinar lá com o André Galvão, não só pelo, nem de parceiro de treino, ele mais, ele mais como coach, mais como professor, né, me instruindo, me deu muita força lá, fiz os, puxou os treinos físicos, puxou os treinos jiu-jitsu, lá é, tem muito parceiro de treino alto nível. Você não precisa cortar peso mais, você só faz luta casada ou absoluta? É, a maioria das lutas não tem, não tem cortar peso. Que é bom, né? Não sei quando o oponente pede assim, né, às vezes, nessa última luta ele pediu, porque eu sou um pouquinho mais pesado que ele, ele pediu pra pesar 102 quilos, mas, por exemplo, com o cordão raio não tem peso, né, geralmente não tem peso. Você anda com quanto? 110? Não, eu tô com 103, 104. Ah, então é tranquilo. É tranquilo, é, eu perdi 2 quilos. Seu corte vai ser 3, 4? Não, se for muito peso eu nem perco, eu nem luto. Nem aceito. Nem aceito, porque meu interesse é ficar pesado, entendeu? Pesado, porque, por exemplo, minha próxima luta, né, que é contra o Heisenhida, que vai ser no Texas, dia 10 de agosto, ele é um cara que pesa 110, 115 quilos, então eu tô sempre lutando com um cara pesado, não faz muito sentido eu descer pra 95. E você também não pede que ele desça aí também, né? Não, aí é livre, entendeu? É, sem peso. Mas, mas é isso, aí dois meses antes da luta eu começo a treinar mais forte, né, aperto a alimentação, abdico de mais coisas, né, do que o normal, tipo de sair, tudo, coisa, o foco já fica voltado naquela luta, estudo o oponente, né? Mas aqui é o que você tava me contando também, antes da sua vida, hoje já é de manhã, você praticamente treina a manhã inteira, tira a sua tarde pra cuidar um pouquinho das suas coisas pessoais e à noite você já tá de novo. É, porque agora eu tô em camp, né, que eu vou lutar, então eu tô fazendo isso, eu tô treinando de manhã, um treino longo, à tarde eu descanso, né, resolvo as outras coisas que eu tenho, várias coisas pra resolver fora os treinos também, à tarde ali, e à noite eu treino de novo, dou aula e treino de novo na academia. E essa administração da vida própria, porque teve um dado momento, eu não sei se esse clique te deu, se alguém teve que te contar, ou você viu que era normal, você falou, pô, hoje eu sou uma PJ praticamente também, virou uma marca, né? Você tem patrocinador próprio, tem aqueles eventos que a divulgação do evento gira em torno da sua presença lá. Quando que você acha que te deu esse clique aí? Isso foi natural ou você viu isso em algum momento? Não, acho que foi acontecendo, teve um momento assim que virou tudo, acho que foi acontecendo aos poucos. Aos poucos, com os ADCCs, né? Com os eventos, os cheetos foram acontecendo, com a busca dos patrocinadores, e aos poucos eu fui aprendendo, né? Sempre tive o apoio do meu pai, do meu irmão. Eles te ajudam a administrar isso hoje? Eles me ajudam nisso. Legal. Tem alguns, não empresário, mas alguns parceiros que trazem parcerias por fora. E hoje em dia eu consigo administrar bem essa parte, né? A gente tá sempre aprendendo, sempre evoluindo, mas é importante ter esse suporte, ainda mais hoje em dia, né? Que nem, por exemplo, quando eu comecei na faixa preta, eu peguei a transição, né? Então hoje em dia tá muito mais forte, né? Tem muito mais oportunidade de quando eu peguei a faixa preta. Então essa garotada que tá vindo nova aí, eles já vêm com empresário, já vêm com com manager, já vêm com tudo, né? É alguém pra te ajudar, deixar você focar só no seu negócio. É o ideal, é o ideal, é o ideal. E até porque quando você é uma marca e alcança isso, eu tava vendo que o Federer era aposentado, fez em um ano 95 milhões de dólares, ou seja, zero prêmios, porque a premiação no tênis é muito boa, mas o cara fez isso pela imagem, né? Por patrocínios, enfim. Então quando você vira uma marca, que é igual a gente falou, eu imagino o tanto de procura e obviamente chegou muita coisa ruim também. Então você ficar sozinho, tendo que acompanhar isso. É, acompanhar, analisar e tudo, é. Mas eu tenho algumas pessoas, alguns parceiros que me ajudam, acabo analisando isso e tudo e consigo administrar isso bem. Questão de seminário, sou eu mesmo que faço, né? Que organizo, que marco e tudo, porque é um negócio muito específico, né? A minha agenda, né? Saber, o treino e tudo. Então acho que se tiver uma outra pessoa, fica muito aquele negócio, vai, dá muita volta. Não resolve. Não resolve, acaba perdendo oportunidade e tempo. Mas em questão de patrocínio, de lutas e tudo, eu tenho meu pai e meu irmão, né? Que são pessoas que eu confio, que isso é o mais importante, né? E que me ajudam nesse quesito aí. Empreender fora do jiu-jitsu, isso aí é alguma coisa natural pra você já? Porque deve, ah, pô, igual eu brinquei aqui, você tava lá, começou a sair com granola. Vamos chamar o Felipe pra ser sócio aqui, a marca de que bom ano, sei lá. Qualquer coisa assim, isso é uma coisa que já tá no seu radar, não tá ainda, você quer esperar? Não, tá, eu gosto, eu gosto bastante, Sérgio, dessa parte de empreender, de novos negócios, de administrar, por exemplo, a academia lá, eu fico bastante, tomo bastante parte do meu tempo, né, administrar a academia, ver o que pode melhorar, o que tem que evoluir, o que a gente tem que contratar. Mas, hoje em dia, eu quero focar todo o tempo, fora academia, na minha carreira, entendeu? Então, eu evito, assim, pegar novos projetos, porque demanda tempo, né? Não tem jeito, então... E é o que o senhor falou, você tem mais, sei lá, sete anos de vida útil? É, eu tenho mais sete anos, o esporte cresceu pra caramba, né? Tem várias oportunidades, então eu queria focar toda a minha energia, o tempo que eu tenho, nessas, nesse final de carreira. Então, às vezes, aparece oportunidade, ah, vamos fazer isso, que nem você perguntou, né, eu tenho vontade de abrir uma academia lá fora e tudo. Eu tenho, mas não é o momento, entendeu? Eu acho que, é, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, assim, eu prefiro fazer uma, duas coisas bem feitas, entendeu? Focar naquilo, dar meu máximo naquilo, fazer aquilo, tirar o máximo de proveito daquilo do que pegar dez coisas. Hoje, campeonato mundial de jiu-jitsu, a DCC, são coisas que você já deixou de lado também, tá focando nessas lutas casadas? Não, não, eu tenho vontade, eu tenho vontade. A DCC vai ter ano que vem, né, que é de dois em dois anos, vai ser em Las Vegas. Eu quero competir, tô treinando sem kimono, né, até pra isso. E o mundial, eu pretendo voltar, pretendo ainda lutar, pelo menos mais um, mais dois, mas não sei um ano ainda, porque eu tô treinando bastante sem kimono. Então, tô indo na maré, entendeu? E o passo pro MMA vai ser dado uma hora? Que muita gente já fez esse caminho, voltou? Eu já falei, eu já falei isso, que eu vou, que eu não vou e tal, já fui e voltei várias vezes, mas... Mas você não chegou a fazer nem a madura? Não, não fui, só treinei, só treinei um pouco, fui até pra América Top Team lá nos Estados Unidos, treinei aqui, trouxe o Dória, né, do boxe pra treinar, já fiz uma temporada, assim, de treinos. Mas aconteceu essa série de episódios aí, por exemplo, do Gordon, que ele pulou da luta, é uma luta que eu quero fazer, não quero ir pro MMA sem fazer essa luta novamente. Então, aí agora ele operou, então é um negócio que fica de ano, entendeu? O Jiu Jitsu, por exemplo, o UFC agora tá investindo, o One FC, que é outro evento de MMA, também tá investindo. O Jiu Jitsu tá crescendo muito, tem várias dessas oportunidades. Então, eu adiei, não vou falar que eu não vou, né, porque eu vou queimar a língua de novo, posso queimar a língua de novo, mas por enquanto eu adiei. O próprio UFC tá entrando nisso, você fez uma luta com o Craig Jones que foi organizada pelo UFC, né, ele tá sentindo o poder, o crescimento, né, do Jiu Jitsu em si, hoje já tá organizando eventos, que também é uma coisa legal, porque daqui a pouco é isso, vai dar até uma estabilidade. É, pois mesmo. Porque é o cara que a gente falou, pô, eu quero ser atleta de Jiu Jitsu, mas eu não tenho um salário garantido, eu não tô no nível de um Felipe que eu tenho patrocínio. É, hoje em dia não tem mais essa necessidade que tinha antes de todo mundo, os atletas de ponta do Jiu Jitsu, migrar pro MMA. E o UFC vai ser aquilo que vai pegar o atleta de Jiu Jitsu e fazê-lo um contrato de seis lutas, o cara tem uma estabilidade pra ele fazer. É isso que estão querendo fazer, estão querendo criar, por exemplo, uma nova modalidade dentro do UFC, como tem aquele Power Slap, né, que eles estão investindo agora também, então, por exemplo, vão ter o Sport MMA dentro do UFC, vão ter esse Power Slap, vão ter o Grappling, né, então eles estão pegando, estão diversificando. um pouco e isso aí só soma pro esporte, né, cresce muito. Então essa luta aí tá no seu radar, mas não... É, não descartei, não descartei, mas adiei, sem prazo. Mas porque a sua preocupação é de quando ir, não voltar. É, não dá também pra, por exemplo, quando eu for, eu vou de cabeça, né. Porque alguns foram e voltaram, ficaram nos dois, né, é difícil. E aí, por exemplo, foram e voltaram e... O Roger, por exemplo, voltou, o Roger Grace voltou pro jiu-jitsu. Não, ele ficou no jiu-jitsu o tempo todo, né, conquistou Vaz, Vaz, X, foi pro MMA e ficou no MMA e depois aposentou, né, não chegou a voltar. Fez uma luta casada, né, com bochecha, duas lutas casadas com bochecha, depois, mas foi algo esporádico, né. Então, minha ideia é, se eu sair do jiu-jitsu pra ir pro MMA, eu não quero também ficar fazendo os dois. Posso fazer uma luta casada de jiu-jitsu com alguém, né, que não esteja, alguém de nome, esteja na mesma situação, assim, e tudo. Mas eu quero entrar de cabeça, entendeu? Eu sou muito assim, eu entro de cabeça, eu faço tudo mesmo praquilo ali, então... E no meio da luta com essas loucuras hoje, pode surgir uma hora um youtuber no boxe aí, um negócio assim? É, um negócio que nos caras também, luto, toda hora. A veia do guerreiro não vai te deixar... Não, acho legal demais isso aí, o Whindersson, né, o que tá fazendo essas lutas. O próprio Vanderlei, o Silva vai voltar pro boxe agora com o fisiculturista, essas coisas podem acontecer, né. Felipe Franco, é um negócio que, quem sabe... Pessoal, o papo tá bom demais, vai continuar daqui a pouco, então vamos só dar o nosso intervalo aqui, fique aí esperando que o Felipe tem muita coisa pra contar pra gente aqui ainda. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão aqui direto dos estúdios da Rede 98, falando com o nosso campeão, Felipe Pena, preguiça para outros, pra nós não, mas já conhecido carinhosamente, assim como ele mesmo falou, é o apelido que você não quer que pegue, e depois que pega também vai, né. Agora já era, agora já tem volta. Todo mundo me chama de Kiko, você acha que eu pareço, só por causa da bochecha aqui? Você acredita nisso? Só que eu nunca importei, aí eu comecei a fazer umas figurinhas minhas, e aí o pessoal às vezes falava qualquer coisa, eu já soltava o Kiko, aí o cara não liga, se o cara não liga, não tem problema. Se eu tivesse essa experiência aí, ele tinha pego preguiça também. Não tinha pego, mas foi bom. Aí eu briguei, eu falei, preguiça não, preguiça não, e tal, eu ficava brigando, aí que pegou mesmo. Ficou a marca registrada, e bom que é pena também, então é FPCM de qualquer jeito. É, é FPCM de qualquer jeito, né. Muito bom. Felipe, voltando, tinha um assunto que a gente vai empolgando com o papo, e a gente falou um pouco de rivalidade, de camp, mas não falou de certas coisas positivas que podem vir da rivalidade, e a última vez que eu estive aqui em Belo Horizonte, recebendo o Vanderlei Civil, eu lembro que eu te liguei, pra gente poder tentar encontrar, acabamos não conseguindo, porque você falou, pô, tô aqui treinando, o André Galvão tá aqui, e a gente acabou não conversando sobre isso depois, hoje você bateu um papo, eu achei legal você falar, porque eu falei, pô, o André Galvão, eu lembro que era um dos grandes rivais do Felipe, né, e legal hoje vocês estarem juntos, como é que foi esse início e essa transição pra essa amizade hoje? Então, isso aí é bem engraçado mesmo, porque se você falasse, né, se eu falasse há 10 anos atrás alguém me falasse, ah, daqui a 10 anos você vai estar treinando com o André Galvão, você vai estar fazendo alguma coisa com ele, eu apostava a minha casa que não, porque a gente tinha uma rivalidade, assim, muito grande, a gente nem se cumprimentava, entendeu? Era nível Gordon Ryan? Ah, acho que até mais, acho que até mais, porque acaba que o Gordon Ryan, assim, fica o trestal, que tem hora que você fica o negócio, tem hora que o cara faz só pra promover mesmo, tem hora que é pessoal, agora o Galvão, na época, não tinha muito isso do trestal, tal, que era o negócio do Dick Mono, entendeu? E era um negócio que era desavença. Então, assim, a gente tinha rivalidade ali dentro do tatame, mas além disso, fora tatame, né, teve uma época, eu lembro que ele falou alguma coisa na internet, postou alguma coisa, eu fiquei puto da vida e respondi ele, e a gente começou a meio que brigar, xingar, então, aí a gente se encontrava no tatame, saía na mão e nem se cumprimentava depois, então, é, a gente tinha uma rivalidade forte mesmo, entendeu? Aí você falou, vocês ficaram no Kimono 2x2, né? É, a gente lutou cinco vezes no total, né? A gente tinha lutado, tava 2x2 de Kimono, aí a última a gente lutou na DCC em 2000, na super luta de 2019, aí ele me ganhou, e, mas aí desde aquela época da DCC... Foi esfriando. Foi esfriando. As coisas fazem, ah, eu e ele, né, a gente foi amadurecendo, né, as coisas, foi vendo que não, que era, não teve um motivo específico, assim, grande, entendeu? Tipo, o que negócio, era um negócio que a gente, era dentro do tatame, era rivalidade, e que, é, você tem contato com bastante atleta, né, e quando, e principalmente no, no mundo da luta, né, é, quando você vai entrar pra lutar com alguém, você pensa que aquela pessoa tá querendo tirar aquilo ali, tudo que é seu, né, ou é você ou é ela. No jiu-jitsu, menos um pouco, porque não tem soco, não tem chute, né, não sai machucado e tudo, mas tem finalização, né, como se a pessoa... Pode ser mais pesada, tanto que o toquinho sempre foi conhecido por... É, de... Pressionar, se quebrar, quebrou. Quebrar joelho e tal, então é um, já é um negócio que, meio tenso, e que você mesmo cria um negócio na cabeça ali de, é, de rival, né, aquela pessoa quer tomar aquilo ali de você, quer tomar aquele título de você, que a pessoa quer te encaixar com uma finalização, né, pode te machucar e tudo. Mas não tinha um motivo, assim, é, pessoal, entendeu? E depois de um tempo a gente começou a conversar e tudo, e eu sempre... Mas informal, quando encontrava, em evento... É, quando encontrava, né, começou a ficar um negócio mais tranquilo e tal, é, e às vezes no mensagem, a gente trocava mensagem, e eu sempre admirei o Galvão, sempre admirei dele, desde antes dessa rivalidade, porque ele é uma geração acima da minha, né, ele é da geração, é, do misturado, com o Rominho, até um pouquinho pra cima. Então, assim, quando eu comecei a treinar de faixa branca, eu já assisti o highlight dele, e aí eu lembro do highlight dele, que ele dá uma queda de judô, assim, que eu assisti mais de mil vezes. Imagina o dia que foi a primeira luta, você fala, pô, outro dia eu admirava o cara... Não, tem até um caso engraçado, na primeira luta que eu fui fazer com ele, que eu tinha acabei de pegar a faixa preta, eu tava, assim, feliz de estar lutando com ele e tudo, nervoso, queria ganhar e tudo, e acabei perdendo essa primeira luta. E depois da luta, eu tava, né, feliz, assim, de estar lutando com ele, eu cheguei e virei pra ele e falei, ô, é, pô, uma honra, eu sempre fui seu fã, sempre assisti seu vídeo e tal, e ele não deu bola nenhuma, ele falou, ah, beleza, e tal, e saiu fora. É ali que começou a rivalidade, na verdade. Já falou, pô, você tá bem menos preto, mas você vai lembrar de mim o dia. É ali que começou a rivalidade, eu acho que ele foi uma luta dura e ele não esperava, né, e ele acabou saindo com a vitória e depois eu fui, né, tipo de fã, assim, também, de estar feliz de estar lutando ali com ele, um cara que eu sei pra assistir, e ele não deu bola nenhuma, aí ali eu já fiquei com raiva também, eu falei, nossa, que bicho marrento, na próxima vez eu vim pra quebrar ele, aí na próxima eu ganhei. Mas aí começou ali essa rivalidade, mas depois de um tempo a gente começou e teve, ele também teve essa rivalidade com o Gordon, né, porque ele ia lutar no ADCC, teve um episódio lá do tapa, né, que eu... Ah, isso eu não conheço, né, você tá sabendo a sua. É, teve um episódio pessoal lá que o Gordon deu um tapa nele, um negocinho, então ele teve uma rivalidade, então a gente tinha um inimigo em comum. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. E aí ele juntou com o fato dele ser um cara que eu sempre admirei, né, de acompanhar o trabalho dele lá na escola dele também, sempre admirei, ele tem muito atleta bom, é um cara que faz um atleta de... faz um trabalho com atletas muito bom. E eu precisava de um lugar pra treinar pra essa luta. E eu pensei, bicho, eu lutei o ADCC no último, perdi, falei, eu vou fazer essa luta com o Gordon, não dá pra eu ficar na mesma zona de conforto que eu tô, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa, passeio de treino, sair da zona de conforto, sair de perto da minha família, da minha namorada, dos amigos, da minha casa, e não tinha outro lugar melhor pra ter escolhido do que lá. É você que pegou e ligou pra ele? É, não, ele me convidou, na verdade, uma época, ele falou, no ADCC, ele falou, putz, até pensei em te chamar pra ir lá pro camp do ADCC, mas aí tinha o Cainan, que era numa categoria acima e provavelmente vocês iam lutar no absoluto, acabou que a gente nem lutou. Aí ele falou, ah, eu nem te chamei. Aí quando ele falou isso, eu falei, poxa, eu queria muito ir treinar lá, talvez pra essa luta do Gordon e tal. Aí eu falei com ele, pô, tô pensando e aí, ele ficou super feliz, né? E ele ia ficar no seu córner também na luta do Gordon? Ia ficar, ele ficou na luta, porque o Gordon pulou e foi em outra pessoa, né? E aí fiquei lá, dois, três meses, aí a gente criou um vínculo muito legal, entendeu? Eu considero ele um amigo meu hoje, me ajudou muito. Eu acho que, sim, fez mais do que ele tinha que fazer, entendeu? Assim, pô, acompanhava tudo, mandava mensagem o dia inteiro, falava, pô, vem cá que eu vou puxar seu treino físico, pô, fazia o treino físico na casa dele. Tem um dia que eu tive um problema na cutícula, né, que o negócio se infeccionou, ele foi, me levou no médico, me levou na manicure. Ele, a Angélica, a esposa dele, né, fizeram assim... Ela luta também? Luta, luta. Ela, hoje em dia, ela não luta mais, acho que ela mais administra a academia da aula, mas ela foi muito boa, foi campeã mundial e tudo, ela é sinistra. E aí a gente criou esse vínculo, essa amizade. Aí depois voltei lá pra treinar também, galera super gente boa, o Kainan também, todo mundo me recebeu muito bem. E foi legal ver essa transição, né, tipo de uma rivalidade de pessoas que eram praticamente inimigas pra depois virarem amigas por um, por um, por um... Por um motivo especial e estar junto ali, né, e deixar tudo aquilo ali, ver que aquilo tudo era no tatame. E foi muito bom. Agora uma coisa, Felipe, que eu falo, né, eu te falei, tive a oportunidade aí de conversar com outros campeões aí, a gente vai falando um pouco da parte de luta, a gente tá falando muito de físico, 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 mas é o mental que é importante, né? Bem. Até porque eu falo que toda decisão que você toma na sua vida com base na emoção, sem razão, ela tende a ser mais equivocada. Então até isso, você tem que controlar numa rivalidade. Que é o que você falou, você entrou ali, por mais que ali não vai ter um soco na cara e tal, mas se você entrar falando, eu quero matar esse cara, geralmente às vezes você perde a razão no jiu-jitsu, que é o jogo de xadrez que a gente brinca, né, que é. Então você tem que estar, pra se submeter ao campo, igual você falou, pô, largar tudo pra trás, viajar, dedicar, comer, o mental tem que estar explodindo, né? Você foi sempre um cara mentalmente preparado, você se preparou ao longo da vida, porque diferentemente do que muita gente fala, eu defendo e tenho certeza que isso é uma coisa que você consegue aprender se você quiser. Eu tava até lendo um livro sobre o Federer recentemente, contando como que foi a evolução da vida do Federer, que ele não era considerado tão promessa quando ele era mais novo, porque tecnicamente ele era muito bom, mas perdia a cabeça muito fácil. O Federer quebrava raquete no chão e tal, coisa que quem vê hoje aquela paz em pessoa, em campo, não imagina. Então o salário como foi importante? Ele aprendeu, ele construiu. Ele era um nível baixíssimo de inteligência emocional e chegou num nível altíssimo estudando e aprendendo. O seu caso, como que foi? Você sempre foi um cara mais equilibrado? Você aprendeu isso ao longo da vida? Hoje você pratica, treina? Tem alguma coisa assim que faz parte de você pra te ajudar a ter esse controle emocional? Então, eu me considero um cara equilibrado. Acho que eu tive uma estrutura familiar boa, né? Então, isso acaba que ajuda, né? Tem uma base ali. Mas já teve um mês na minha carreira que eu perdi a cabeça. E logo a luta, ou não? E perdi a luta e me atrapalhou, né? E fiquei muito nervoso, algo do tipo. E que eu enxergo isso claramente, né? Então, por exemplo, tem várias pessoas que eu vejo, atletas, por exemplo, o Roger Grace, né? É um cara que você vê que ele tá sempre sereno, tá sempre focado, presente na luta. Não importa o que aconteceu, aconteceu alguma coisa ali que não foi como planejado, ele não se frustra. Ele continua buscando aquilo ali presente na luta. Então, eu acho isso muito importante na carreira do atleta, né? É algo que eu venho trabalhando. Eu acho que é algo que, que nem eu falei, eu considero um cara com cabeça boa, um cara focado, um cara sereno, um cara presente. Mas já teve momentos que me atrapalhou, que eu acabei levando pro lado emocional. Mas pra te ajudar, você vai, qual que é o seu perfil maior? Por exemplo, eu pra isso, eu falo, eu gosto muito de ler sobre esse tema. Tem gente que às vezes, ah, não, eu faço, eu tenho um terapeuta, eu tenho um coach, igual você falou. André Galvão não era seu parceiro de treino, ele era um cara que você trouxe pra agregar na sua vida de uma forma geral. Tem várias coisas que eu faço, assim, que durante o meu camp, que eu tento pra trabalhar essa questão psicológica, né? Eu acho que, assim, você tirar, vou citar alguns aqui, você tirar um tempo pra estar em contato com a natureza. É algo que te dá uma paz de espírito, entendeu? Quebra a sua rotina ali de estar naquele negócio treinando, 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 dormindo, comendo, treinando, pensando só naquilo. Então, você tirar um tempo ali do final de semana pra falar, bicho, eu vou pro meio do mato, vou pra um sítio, vou pra uma fazenda, vou conectar com a natureza, trabalhar o meu espírito, ficar em paz. É algo que me ajuda. Hoje em dia eu faço terapia esportiva, comecei até tem pouco tempo. É um negócio que me ajuda muito, né? É um negócio que me faz, faz me conhecer muito, né? Faz me autoconhecer bastante. É um negócio que também me ajuda a ter esse autocontrole, né? Saber quando que eu perco um pouco o controle, como que eu faço pra controlar isso, como que eu faço pra lidar com isso, pra lidar melhor com as situações. Sempre antes da luta eu faço algo que eu chamo de visualização, né? É algo que também me ajuda muito. Eu tento um dia antes, no dia, antes de dormir, durante a semana. Eu penso na luta, né? Fecho o olho, penso ali no meu dia durante a luta. Ó, vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Antes da luta eu vou aquecer dessa forma. Durante a luta eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, mas ele pode fazer isso, que eu já conheço um pouco o jogo dele. Negócio. E se acontecer isso aqui que saiu tudo errado? Não, tranquilo. Você vai pensar em tudo pra na hora não ser surpreendido. Exatamente. Pra durante o dia todo, não só na hora da luta, não ser algo que nunca passou pela minha cabeça, né? Algo que vai me frustrar, algo que não é gosto. E também durante o dia, pra tudo que acontece naquele dia, já ser algo que já tá na minha cabeça, entendeu? Nada vai gastar minha energia a mais. Eu já sei tudo que eu vou fazer. Eu tenho que gastar energia pensando o que eu vou fazer, o que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa aqui, de certa forma, eu já vou estar mais preparado, porque eu visualizei aquilo. Então, acho que outra coisa também, às vezes, eu faço é a meditação, né? Não sei se pode ser considerada a técnica certa, se é meio que uma técnica que eu mesmo desenvolvi, né? Durante o dia, assim, às vezes eu paro, sento mesmo numa cadeira, fecho o olho e fico tentando pensar em alguma coisa específica ou não pensar em nada. Às vezes, no chuveiro eu faço isso, às vezes, numa banheira eu faço isso. Então, acho que tudo, banheiro de hilo, eu também acho que é algo que ajuda, sabia? Você tem que estar muito concentrado pra aguentar aquilo. Tem que estar muito concentrado, fortalece muito o seu espírito, né? É um negócio que é muito ruim ali, você fica sofrendo o tempo inteiro antes, o tempo inteiro. Então, você chegar e fazer um negócio ali que, às vezes, nem é tão pelo físico de recuperação, mas pelo fato do mental, entendeu? De fortalecer mentalmente. E é essencial, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque é o que a gente vê, essa característica dos grandes atletas. Eu gosto muito de recomendar também as coisas legais que a gente vê. Eu assisti recentemente o seriado que lançou na Netflix, que se chama Quarterback, falando, eu sou apaixonado com futebol americano. E aí, mostrando realmente um pouco dessa história de casos como o Patrick Mahomes, que hoje é tido como um dos maiores da atualidade. Ele mostrando a preparação dele pré-jogo, começa assim, três, quatro horas antes, ele vai a campo de um jeito, volta, volta a campo, vai aquecendo, vai de um lado do campo, vai do outro. Tem um momento dele mexer com a torcida, é bem legal. E a gente acha que é assim, o cara chega lá e joga, né? Só que o jogo aqui é muito importante. E eu aposto que isso tudo já é planejado na cabeça dele. Ele já sabe tudo o que ele vai fazer, não é algo que ele chega ali e fala, ah, vou fazer isso. O cara com técnica sem inteligência emocional, eu falo, eu passei um tempo no futebol, e é o que a gente mais falava, às vezes, com jogador de base, que é tido como um grande talento, com 15 anos, ele acha que, pô, já sou o rei. Eu falo, amigo, igual você, 200 se perderam no caminho com esse pensamento. No próprio jiu-jitsu também, né? Você vê quantas pessoas que dentro da academia são muito boas, né? Que ganham de todo mundo na academia, mas chega na competição, perde para um cara que é muito pior que ele. É isso, né? Inteligência emocional. Existe um preconceito, sobretudo, na minha opinião, por parte de homens, quando eu converso com amigos e tal, do tal do fazer a terapia, de pensar em trabalhar a mente, né? Eu percebo isso muito, existe esse preconceito. Eu falo com todo mundo, estudar e tentar se conhecer, estudar a mente mais é cada vez mais importante. É. A cabeça é tudo, né? A cabeça é tudo. Não só para o esporte, né? Mas para o trabalho, para a vida, para tudo. Eu acho que da mesma forma que você trabalha o seu corpo, né? Fazendo uma atividade física, se alimentando bem, né? Você tem que trabalhar a mente, né? Lendo, fazendo uma terapia. Não é que você está fazendo uma terapia, né? Um psicólogo quer dizer que você é cabeça fraca. Isso, que você está precisando tratar. E às vezes pode ser também, não é vergonha. Pode ser, ou qualquer coisa de mais, é algo que você está buscando evolução, né? Você está buscando se conhecer melhor. Você está buscando saber lidar melhor com as situações, né? Você está buscando ser um cara mais controlado, ter mais inteligência emocional, né? E para melhorar isso, uma coisa também que eu acho que é legal a gente saber essa curiosidade, né? Dos grandes atletas. Quando você não está no camp, obrigado e tal, o que que te relaxa? O que você gosta de fazer? Qual outro tipo de esporte que você gosta, pratica? Que a gente falou um pouquinho de tênis aqui no bate-papo, né? Você não está no camp, hábito. Tem dia que eu gosto de ir lá no rodízio de carne, mecedo mesmo. Como tudo, como arroz, como gordura. Então já é uma coisa que natural você já não come. O seu extra, assim, de diversão que você se permite é o quê? Tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de... Eu já fiz algumas viagens de kitesurf. Ah, legal. Então, eu gosto muito de estar em... Eu gosto muito do mar. Mas apesar de que eu não... Tem certos esportes que eu não posso, porque eu já perfurei meus dois chímpanos. Então, por exemplo, mergulha, esse tipo de coisa, eu não posso e tal. Mas kitesurf, por exemplo, surf, já tentei também, mas é um negócio que... Principalmente no início, né? Você toma muito caixote, entra muita água e tal. Então é um negócio que eu também... Evita mais perigoso. Evito. Mas kitesurf é um negócio que eu gostei muito. Então, eu tô sempre... Por exemplo, durante o meu camp eu sempre penso, putz, vai acabar essa luta aí, eu vou fazer uma viagem de kitesurf. Então, é um negócio que... Eu já fiz duas, três viagens de kites, né? Passei vários dias, assim, fazer. É um negócio que eu gostei muito. E eu quero sempre fazer. Snow também é um negócio que eu achei muito legal. Mas snow já não te dá um medinho, não? De você lesar? Ah, dá, mas eu vou na mãe. Eu não sou o cara que... Não vai querer descer as montanhas. Não, aqui eu vou na montanha. Se for descer, eu desço, sento, boto a bunda no chão, levanto. É mais pelo passeio mesmo. Tá em contato ali naquela montanha, naquela natureza, entendeu? Um esporte legal. O programa todo é muito legal, né? Dá pra você levar sua mulher, seu amigo e tal. Aí você vai e para. Aí vai para num bar ali, toma uma cerveja. É um programa muito legal. Então, sempre quando eu posso, eu tento viajar nesses dois sentidos, assim. Dois esportes. É, dois esportes. Snow, kite, é um negócio que eu quero estar sempre fazendo. Assistir, se você for com futebol, você não assiste. O que você assiste mais? Assiste muito pouco futebol. Eu gosto de assistir tênis. Luta, obviamente. É, luta. Mas quando eu estou fora desse negócio, eu não assisto luta, sabe? É mesmo? Porque eu já fico tanto... Tão pilhado no... Não, eu já fico tanto nisso aí, que quando eu estou no camp, por exemplo, aí eu fico assistindo muita luta do meu oponente, né? Gosto de luta interessante para aprender técnica e tudo. Então, quando eu estou fora de camp, tudo que eu não quero é luta. É luta. E comida? Você já está condicionado, realmente, hoje, para falar? Eu não gosto de comer doce. Ou seja, é uma coisa que a hora que você... Não, eu gosto bastante de sal. Assim, eu gosto de pizza, eu gosto de sushi, eu gosto de hambúrguer. Doce é um negócio que não tem aquele negócio de... Ah, como é um bar de chocolate. A hora que sai do camp, você dá uma extrapoladinha nisso aí. Dois extrapoladas, é. Eu como churrasco, gosto muito de churrasco. Gosto de fazer uma carne em casa, entendeu? Gosto bastante de fazer uma carne em casa. E, apesar de jogar muito pouco, de vez em quando eu jogo videogame também. Acho que é um negócio que relaxa a mente, assim. Mas isso eu faço durante o camp. É, é. Às vezes eu estou cansado, assim, e tal. Eu falo, pô, vou jogar um videogame aqui. Aí eu jogo o videogame ali uma horinha, não penso em nada, fico só focado naquilo. Negócio relaxamente ali, eu gosto também. Parece bom demais. Mas aí também não é jogo de luta, não, né? Não, não. É de tiro. Já vai para o outro lado. Mas até o próprio tiro é um esporte, é um lazer também. Que tem gente que gosta, eu já pratiquei algumas vezes. Não é nada que eu gosto fora do comum, mas legal. Mas é desestressante também. É desestressante. É algo que eu tenho vontade também. Apesar de nunca ter... Fiz uma vez, na verdade, mas é... Nos Estados Unidos é muito comum, né? É muito comum. É stand de tiro, né? E tal. Aqui já não é tanto. E dessa turma aí, Felipe, além do Galvão que você falou hoje, de quem que você fala assim, pô, são amigos que o jiu-jitsu me deu. Pessoas assim que eu convivo muito, que eu gosto, que eu confio. Não dizendo que se você não está o nome da pessoa, você não gosta dela, né? Tem gente que é ciumenta. Mas, obviamente, aqueles que você acabou convivendo mais. Que eu, no meu lado, eu sei que tem que o futebol me trouxe, que eu vejo que o vôlei tem. Então, fora assim da minha própria equipe, academia, assim, né? Eu criei uma relação muito legal com o Rominho, né? Durante muito tempo que eu morei lá com ele e tudo. Hoje em dia tem bastante tempo que a gente fica distante bastante. Mas as vidas são muito... A gente acaba não encontrando tanto, mas é um cara que eu tenho um apreço muito grande, tenho uma gratidão muito grande. Buchecha é um cara que eu considero um amigão meu, né? Amigão meu. A gente, pô, já fez várias viagens juntos. É um cara que eu acho nota mil, entendeu? Um cara que quer estar sempre por perto. O Leandro, que faleceu, né? Ano passado. Era um grande amigão meu. A gente sempre viajava junto. Tem o Buchecha Leanda, tem muita memória boa com eles. Agora o Kainan, que criou uma amizade bem legal com o Kainan também. Que é aluno do André. O Galvão, né? Ah, e tem várias pessoas assim que... Jiu-jitsu é muito legal por isso também. Você cria uma comunidade muito grande, né? É difícil você ter um cara... A gente falou bastante da rivalidade ali do Galvão, né? Que eu tenho com o God, mas é um negócio incomum. E a resenha sua deve ser muito engraçada ali. Sempre os casos ali, todo mundo contando quem que já enfrentou, com quem que tá bravo, quem que quer pegar. Não, e quando... É, uma fofocaiada da nada. O meio do esporte é assim em qualquer lugar. É, uma fofocaiada da junta. Já fala, putz, eu escutei isso e tal, não sei o quê. É uma resenha brava. Mas é incomum essa... É mais comum o espírito ali de irmandade, entendeu? De encontro ali, resenha, trocadé e tudo. Essa rivalidade mais assídua, assim, é mais comum, entendeu? Então, os caras são muito chatos mesmo, tipo Gordon, Meregali... São impossíveis de ser amigo. Não, aí não tem jeito, não. Os caras são chatos, não. Aliás, o Meregali tem um boato aí que vocês foram chamados pra uma luta de boxe e ele não quis? Teve. Aquele evento... O Pai News Show. O Pai News Show, do Mamá, né? Ele teve uma vez que... Não foi ele, foi o... Não sei se é o Matchmaker, um negócio que mandou mensagem. E sondando de fazer uma luta de boxe e tudo. Eu falei, ah, eu faria, mas não com atleta de boxe, um atleta de MMA, porque eu sou do Jiu-Jitsu, né? Mas se alguém é um artista ou um cara do Jiu-Jitsu, é... Se fizer, eu faria. Treino ali três meses, saio na mão lá e tudo. Ele vai estar igual eu mesmo, aí eles falaram com o Meregali. Mas aí ele não quis. Mas eu entendo também, né? Outro esporte, tem nada a ter, seria mais um negócio de apresentação. Mas na época eu tava treinando com o Dória, o Dória tava aqui. Aí você tava afiado. Não, fazer o que o Whindersson fez é loucura, por mais que tenha sido uma brincadeira. Não, mas o Whindersson... É, loucura. É, um popó. Pegar um popó da vida, tá louco. Mas... Aí era um negócio que eu teria vontade, porque eu tava empolgado. A Dória tava aí, eu falei, putz, já tem uma rivalidade com o Meregali. Imagina, saiu lá na mão um evento desse, de boxe e tal, ia ser legal pra caramba. Mas aí acabou que não aconteceu. Agora é a tendência, né? Porque as bolsas também que isso tá envolvendo. É. O que que o próprio evento traz, né? Grandes cantores. Ele é realmente aquele conceito de entretenimento que existe nos Estados Unidos. É entretenimento. Exatamente. Porque aqui falta a gente desenvolver algo assim. E eu, particularmente, vi com excelentes olhos o Falta e o Fight Music Show. Total. Eu acho que a gente precisa ter isso. Se tem uma coisa que o americano faz muito melhor que nós, é isso. É. É o esporte com entretenimento. Não, exatamente. E não é um negócio que é só esporte, é ver dois atletas de alto nível. É um negócio que, às vezes, o cara é fã do... Um cantor de funk e é fã do cara que é fisiculturista. Imagina dois caras, nada a ver de outro negócio. É, vê lá. Os dois vem treino, os dois vão lá treinar e vão lá e vão sair na mão. Não. O negócio que é entretenimento. Vamos tentar organizar um desse aqui em Belo Horizonte com você. Bora, bora. A gente convida o Vanderlei e faz um evento bacana aqui. Bora, bora. Mas não pra lutar com o Vanderlei. É, tá louco. Eu já ia perguntar isso aqui. Não, de jeito nenhum. Até porque é aquilo que eu falei e eu gosto de contar isso pros outros. Essa vez que eu tava com o Vanderlei, né? A gente tava falando sobre o Felipe. Ele, pô, não tive o prazer de estar, né? Te ligamos, igual eu falei pra gente tentar encontrar. Mas é legal quando você vê um ícone que é mundial, né? Se é seu fã. Imagino pra você a alegria que você tem de falar, pô, é o que você falou. Eu vi esses caras todos lutando e hoje esses caras querem me conhecer. Eu que sou fã dele. Eu, pô, o Vanderlei é um cara que eu acompanhei desde criança, assim, vendo ele lutar, né? Era o ídolo máximo, né? Tem vídeos assistindo o Vanderlei que, falando dele aqui, fica na minha cabeça, que eu sei exatamente como que é o vídeo, o ambiente, como que tá. Já sou fã demais dele, do Verdun, pô, de todo mundo e ter a oportunidade, né, de conhecê-los hoje em dia é legal demais. Vamos tentar juntar, todo mundo de Belo Horizonte um dia. Tem que juntar, tem que juntar aí. Tem que fazer um eventão desse, imagina. E, ó, finalizando, plano, próxima luta acabou. O que o Felipe vai fazer no outro dia? No outro dia? Uma vitória, se Deus quiser. Ah, comeu um... Não planejou ainda não? Tomar, não, ainda não. Tomar uma cerveja. Comer um sushi. Comer um sushi. Fazer a viagem, programar a viagem. É, voltar pra casa, né, que vai ser lá nos Estados Unidos, voltar pra cá, encontrar a família, encontrar a namorada, né? Bacana. E aproveitar com os amigos, com os alunos e curtir um pouquinho e depois já voltar próximo. Mas acaba, antes da luta, assim, eu fico doido pra lutar logo e dar uma relaxada, mas, bicho, acaba a luta, ganhando ou perdendo. A adrenalina tá na alta ainda. Não, passou um dia, eu já fico doido pra lutar de novo. Falo, putz, qual que é a próxima? Tem que tomar alguma coisa aqui e tal. Então, campeão, só tenho que te agradecer. É um prazer poder falar com você. Prazer, foi eu. Prazer te receber aqui. Como eu falei, né, um grande orgulho pra Minas Gerais. É quem ainda não conhece o seu trabalho, porque pode estar acompanhando a gente porque gosta de outra modalidade. Sim. E vendo você, vai lá, segue o Felipe, arroba Felipe Pena, não é? Felipe Pena, isso. É uma preguiça sua, o abelido. Vai lá, tem a oportunidade de conhecer a academia dele, né? Igual a gente falou que é uma academia extremamente diferenciada. E na torcida, não preciso nem dizer que a gente vai estar, né? Também contra o Gordon aí, a gente vai fazer, mas, pô, quero deixar esse agradecimento muito especial e você ter aceitado o convite, participando aqui das primeiras entrevistas agora na Rede 98 de uma forma completa. Vamos estar na TV aberta, TV fechada, YouTube, Rádio 98, que consolidou muito no futebol, mas que a gente vai trazer outros esportes e outros bate-papos pra cá, que é uma rádio que cresce cada vez mais aqui e a gente tem certeza que está no coração de todos os mineiros. Então, quero te agradecer e, obviamente, deixa o seu recado final aí. pro nosso público, deixa pros seus alunos, pra quem te admira, né? Fica à vontade e usa o seu tempo final aí pra despedir também. Bom, primeiramente, só agradecer, Serginho, pelo convite, né? É um prazer, tem um carinho enorme por você. Parabéns pelo trabalho que está fazendo aqui nessa nova, esse novo projeto, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso com tudo que você faz. Obrigado. E convidar todo mundo de BH e região pra conhecer minha academia. Como eu falei, jiu-jitsu mudou minha vida. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém que pratica o jiu-jitsu, sabe o tanto que gosta. E tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também, né? Pra melhor, é o que eu aconselho pra, não importa a idade, criança, mulher, homem, né? É um negócio que é muito bom, é muito bom e eu ficaria muito feliz de receber vocês lá na academia pra fazer uma aula de mental e conhecer o nosso trabalho. E agradecer a você mais uma vez, Serginho. E vocês também poderem conhecer ao vivo esse grande campeão. Serginho, vai ser um prazer. Está aqui participando de mais um episódio do nosso Fala Campeão, que a gente falou que só traz os campeões da vida. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou um bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo. Boa sorte sempre, estarei sempre na torcida por você. Eu também, igualmente. E a vocês, nosso abraço. Continue acompanhando a gente aqui na Rádio 98. Agora, como a gente falou, TV aberta, TV fechada, Rádio 98. E também no YouTube, a gente divulgando cada vez mais esse novo talk show da Rádio 98. Um abraço. E até a próxima.